Cultura, uma das TVs mais admiradas do país, é campeã em credibilidade e ética. Imperdível, ó, coisa linda, coisa fina. E a segunda colocada em conteúdo editorial, de acordo com a pesquisa publicada pelo jornal Meio e Mensagem. Mais um reconhecimento por tantas realizações. Um trabalho de dedicação. Ficamos muito orgulhosos e felizes. Criatividade. Opa! E principalmente, respeito ao telespectador. Maravilha! Aqui, TV é mais cultura.